Olá, eu sou a Rubia Dallarme, estilista e modelista, e hoje eu trago um trecho da live gravada lá no Instagram, onde eu comentei sobre os cinco principais modelos mais icônicos, aqueles que são mais famosos, mais escolhidos pelas noivas, e é fundamental para qualquer criador de vestido conhecer a fundo esses modelos para poder oferecer para suas noivas e clientes. Então, fique até o final desse vídeo, deixe seu comentário se você gostou, e não deixe de se inscrever aqui no canal para estar por diante de todos os conteúdos que eu trago semanalmente. Sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre os cortes icônicos do vestido de noiva. E eu selecionei cinco principais modelos, né, e caimentos em diferentes materiais que vêm se mostrando as escolhas favoritas das noivas. E eu vou começar hoje falando do corte princesa. O corte princesa tem como característica principal, né, uma saia super volumosa, uma saia com muita roda, muito tecido, e ele pode ser de vários materiais, pode ser de renda, pode ser de tecido liso, ele pode ser mais clássico, ele pode ser mais despojado com tule, então, assim, ele pode ser mais para dia, pode ser mais para noite, dependendo do perfil do casamento e estilo da noiva, né. Então, eu selecionei aqui os exemplos para mostrar para vocês. Eu trouxe por primeiro esse modelo aqui, vou desativar os comentários, porque o modelo princesa, que a gente consegue ver, né, esse corte, o que ele tem de característica principal? Ele tem uma armação muito grande, então, sempre que a gente fala de corte princesa, normalmente está associado à utilização, ao uso da anágua por baixo, né, porque é ela que expande e faz toda essa roda de tecido se abrir, né, e ficar com esse volume. E por que ele é chamado de vestido princesa? Porque, normalmente, lá nas histórias das princesas da Disney, de conto de fada, né, da Cinderela, se a gente lembrar do filme, elas sempre estão usando um vestido super volumoso, super armado, que era o comum nos vestidos de antigamente, né, ter muito tecido, isso simbolizava riqueza, simbolizava nobreza, e ele tem esse apelo, esse aspecto mais vintage, retrô e romântico, né, toda noiva que escolhe o vestido princesa, ela tem um aspecto emocional mais sonhador, que idealiza o casamento faz muito tempo, que tem esse sonho maior, né, Então, o volume da saia e esse corte, ele traduz tudo isso, ele simboliza muito dessa idealização da noiva. E eu trouxe, e o que que ele pode acontecer, né, ele pode vir em diversos tecidos e caimentos. Aqui é uma versão um pouco mais clássica, o anterior ele era com forro champanhe, né, se a gente for avaliar por esse aspecto, o anterior ele era, ó, forro champanhe com renda em cima dele todo, com bastante tecido, bastante voltinhas, tá vendo que o tecido entra assim? Esse corte é um godê duplo, né, então todos esses lugares que faz essa voltinha é porque tem muita roda de tecido, então ele se acumula ali e dá esse movimento também quando anda, fica lindíssimo. Aqui nesse modelo ele tem um aspecto um pouco mais moderno, né, não tão clássico, porque ele tem um forro nude na parte de cima, o corset por baixo, né, o forro é nude. E com essa renda flor 3D aplicado ele traz um contexto um pouco mais repaginado. E a saia tem o forro champanhe, isso também faz o modelo ficar mais moderninho. Agora, o que que faz o modelo parecer um pouquinho mais clássico? Esse modelo aqui, ó, ele tem o fundo branquinho, ele tem renda em cima dele todo, ele tem um decote coração, então o decote coração é um decote clássico das noivas, ele transmite romantismo, delicadeza, ele transmite um aspecto mais romântico mesmo, e quando ele é utilizado com um forro branquinho, a renda branquinha, ele fica no aspecto mais clássico. Então, esse vestido pode tanto ser pra dia quanto pra noite, né, ele não tem um decote muito ousado, né, o forro nude sempre transmite mais modernidade, uma quebra com o clássico. E aqui, né, ele tá com ombro a ombro, então ele reforça essa imagem mais princesa por deixar o ombro e o colo mais nu. E a cor é uma das coisas que mais traz o vestido mais pro clássico ou pro moderno, né. Aqui já a gente tem o vestido mais branquinho e ele tá com um aspecto mais romântico, por quê? Porque as dessa saia de tule, quando o tecido é mais translúcido, mais transparente mesmo, ele acaba transmitindo um pouco mais de suavidade, passa esse ar de sonho. Então, sempre que tiver tule, ele vai criar maior delicadeza no modelo. E aqui, as mangas são feitas de renda, esse decote também, deixando o ombro de fora, também é uma das características do corte mais princesa. Essa saia bem volumosa, tem uma nago embaixo, tem muito tule, fica bem no aspecto princesa também. E por ser branquinho também, ele fica um pouquinho mais clássico, com certeza. Aqui, um outro exemplo, também com decote, bem princesa. Ele tem esse coração, mas agora já com decote V no entreceio, que traz um pouco mais de modernidade, um toque mais mulher, né, porque aparece mais pele. Os ombros estão de fora, com essa manga lateral, né, que é uma manga que é muito princesa também, né, as princesas da Disney sempre têm essa manga com o ombro de fora. E aqui valoriza muito a saboneteira, o colo, o busto, então fica super feminino. Então, mostrar a pele, normalmente, traz um pouco de sensualidade, mesmo para o modelo mais princesa, que ele tem uma delicadeza por ter mais volume embaixo, ele não mostra tanto corpo assim. E o decote V também vai trazer um pouco mais de sensualidade, né, deixar mais feminino e menos tradicional. O clássico sempre vai ser um pouco mais recatado, né, mais coberto. E aqui a gente consegue ver uma coisa que também traz um pouco mais de modernidade para esse modelo. O forro dele é levemente champanhe rosado. Isso traz um pouco mais de modernidade para o modelo, traz ele para as tendências atuais, mesmo o corte dele sendo um corte icônico, que é o corte princesa, um corte clássico que vem ao longo do tempo, né, como algo que as noivas sempre escolheram, né, e veste muito lindo, né. Se a gente pensar em termos de biotipo, o corte princesa, por ter uma saia super volumosa, acaba beneficiando aquelas meninas que são mais magrinhas e que não aparece tanto a cintura, por ser mais fininha mesmo, por elas serem mais longilíneas. Então, sempre que a gente marca bem a cintura com o corpete e a gente cria esse volume grande na parte de baixo, a gente está dando uma sensação de quadril maior e em contraste com a cintura, a cintura fica menor. Então, ele dá uma sensação de cinturinha bem fininha mesmo, assim. E é sempre de provar, mas normalmente, né, esse vestido vai vestir muito bem naquele corpo mais retângulo, que as medidas não são muito evidentes, né, a pessoa que é mais retinha, por exemplo. Esse corte também veste bem, né, em quem é triângulo invertido, e aí ela pode ousar escolher esse modelo, porque, tecnicamente, a gente poderia dizer que não pode, porque o ombro está bem em evidência, esse tipo de decote, esse tipo de alcinha. Mas, se a gente for pensar que essa saia cria volume no quadril, ela acaba equilibrando o corpo. Então, eu digo que as regras ali do biotipo existem, mas, a gente, quando a gente está escolhendo o modelo, a gente tem que entender aonde que a gente pode criar volume para equilibrar, e a pessoa vai poder escolher o que ela sonha, se a gente for sugerindo algumas coisas, né, como uma saia mais volumosa, o uso de uma nágua, por exemplo. Então, aqui a gente vê que tem uma nágua bem grande para trazer todo esse volume, né, a gente vê que a saia fica bem aberta. Se a gente tirasse essa nágua, ele ia escorrer e ia ficar uma saia mais A, né. Essa é a diferença principal do vestido princesa para o vestido A, né. Às vezes, o corte pode ser muito parecido, mas a nágua é o que difere. Aqui é um corte princesa também, né, mas a gente está vendo aqui que a nágua é muito pequena, a gente está vendo que a nágua é uma nágua mais murchinha, sabe? Então, a nágua pode ser enorme desde a parte de cima da cintura, ou ela pode ser que o volume comece do joelho para baixo. Então, quando ela é do joelho para baixo, ela faz a saia abrir como ela está aqui, suavemente. Se a gente colocasse uma nágua gigantesca, ele ficaria super rodado, porque aqui a gente consegue ver que é um corte e godê para frente e um corte e godê para as costas. Então, a gente consegue ver que ali na barra do tecido ali, da barra do vestido, acumula bastante tecido, acumula voltinhas. E isso a gente consegue quando a gente corta uma saia mais ampla, né. Então, essa saia ampla que possibilita a gente colocar uma armação e ela ficar estufadinha, né. Se a gente colocasse uma armação num corte e vazia, por exemplo, que ele não tem muita roda, ele ficaria tipo um abajurzinho, assim. Então, a gente sempre tem que entender, né, pelo menos eu, assim, quando vou construir os vestidos para as noivas, elas trazem as referências, a gente tem que entender como que é cortado cada vestido, qual que é a maneira de fazer para que chegue nesse resultado. Então, eu estudo bastante as referências, os modelos, sempre olhando como que ele é feito. Olha que lindo esse modelo. Agora, a gente vai falar da saia A. A saia A é um dos modelos que eu mais adoro e utilizo bastante no ateliê. Eu acho que ele tem muito a ver com a personalidade da mulher atual, né, que gosta de movimento, gosta de conforto, e ela, quem sabe, às vezes, não é tão exagerada de querer aquele volume tão excessivo, né. A gente tem as noivas que amam princesa, eu tenho esses vestidos, mas eu vejo que, na sua maioria, as noivas têm gostado desse intermediário. E a saia A é um intermediário muito lindo. Ela pode ser cortada para acumular muito tecido, mas que ele pese e forme o A, ou ela pode ser cortada um pouco mais sequinha, num corte e gode simples, por exemplo. Então, aqui é muito lindo esse modelo, porque ele tem um bolso e é só na parte da renda, então fica parecendo uma transparência muito interessante. E aqui, a gente pode ver outros elementos nesse modelo, né. Ele é um modelo mais off-white, então o forro dele não é tão diferente assim, é um sobretom da renda, a renda um pouquinho mais branquinha, e isso dá um arzinho de moderno já. Do forro ser off-white, a renda branca. Eu adoro utilizar esse jogo de diferença, de sobretom, porque faz a renda aparecer, a gente consegue ver todo o desenho da renda e fica lindíssimo. E aqui a gente também consegue ver, né, que o tecido acumula na barra, tem esse movimento, então se ela andar, se movimentar isso, vai trabalhar para lá e para cá com o vento e fica lindo, 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 lindo. Quando a renda é um pouco transparente, ou o tule, quando a gente vai fotografar o ar livre ou no pôr do sol, o sol penetra nessa saia e ele fica translúcido e fica algo inexplicável. Assim, é um tecido que valoriza muito quando a luz incide. Então, para dia, é muito legal escolher vestidos em tule ou que tem um pouco de transparência, porque ele é beneficiado com a luz do sol, com o pôr do sol e tudo mais, que fica aquelas luzes bem douradinhas, que tanto a pele da mulher fica muito incrível, muito maravilhosa, reflete e o vestido também. A gente consegue ver esse tom dourado refletido na peça. Fica incrível. E no corte A, ele pode ser em todos os materiais também. Aqui, por exemplo, um corte A, que também tem um sobretom muito suave e é uma saia mais escorrida. Aqui não tem anágua nenhuma embaixo, né? E fica lindíssimo. Então, eu gosto muito disso. O tecido da base ali, o forro é um pouquinho mais sequinho, provavelmente um corte godê simples. E a parte de fora, né? Que é o tule. Aí, ele é mais rico. Você vê que tem um franzidinho na cintura. Ele é mais duas saias de godê, por exemplo, ou umas duas camadas pra fazer esse efeito bonito e ele vai dar movimento, ele vai refletir a luz. Então, modelos assim, mais escorridinhos, ficam lindos pra dia, pra praia, pro ar livre, pra um casamento mais intimista, né? Até pra igreja, né? Então, eu acho que se combinar com a personalidade da noiva, é o principal. Então, no ar, a gente pode escolher diversos materiais também, né? Aqui, ó, olha que lindo esse modelo. Aqui a gente já vê que não é um modelo franzido. É uma diferença que me parece já que é mais uma organza. Ele corta, ele cai os gomos, mas ele não é franzidinho. Ele cai acumulando bonito e a gente vê que a parte da cintura ali ela é lisa. Ela não é franzida e acumulando. Isso faz valorizar aquela região da barriga, deixa mais magrinho. Então, fica perfeito pra quem tem um corpo que é mais ampulheta, quem tem mais curvas ou um corpo que é mais pera também, que tem um pouquinho mais de quadril, também é valorizado mais, assim, quando o vestido não é muito franzido. Porque toda vez que a gente franza um tecido, né, acumula mais volume ali na região da barriga, do quadril. Então, a saia, que não é franzida na barriga, ela fica muito linda pra deixar essa parte mais sequinha. Pra quem tem mais curvas, ele cai maravilhoso, que é o mesmo modelo desse aqui, que é meu, feito aqui no ateliê, que é o vestido Bruna. Então, a gente vê que esse modelo, ele é bem lisinho na região da cintura ali. O forro é lisinho, a renda também é cortada igualzinho e fica mais, não muito volumoso. Então, acaba ficando bem no corte A. Ele não é muito princesa. Aqui, não parece, mas tem uma naguinha por baixo, do joelho pra baixo, né, que abre um pouquinho a barra do vestido. Porque se a gente tirar, ele fica bem reto mesmo, bem escorrido. Então, é um corte que eu gosto muito, porque ele tem essa versatilidade. Se a pessoa gostar ou quiser algo bem escorrido, a gente não ponha na água. Mas se ela gostar de um pouquinho armadinho ali na parte de baixo, como ficou esse, uma coisa suave, a gente consegue oferecer, valorizar tudo isso. Olha que lindo esse modelo. Aqui tem um pouquinho do efeito do sol ali nas costas dela, na parte do bumbum. A gente consegue ver a renda translúcida refletindo o sol. Isso fica muito bonito de dia, né? Por isso que eu gosto bastante de utilizar renda e tule. E aqui também, né? A gente consegue ver o contorno do corpo dela, como é translúcido, que é muito lindo. E aqui um modelo de rendas na manga, né? Em cima de um tule illusion. Então, a renda é toda aplicada e dá esse efeito tatuagem, tanto nas costas quanto na manga. Então, isso, por si só, traz um pouco mais de modernidade para o vestido. Se ele fosse a manga inteira de renda, ela ia ficar um pouco mais clássica. Quando a gente desconstrói a renda e aplica em algo mais transparente, ele vai trazer uma carinha de moderno para o vestido, de diferente e tudo mais. Então, o corte A, ele valoriza a maioria dos biotipos, dos tipos físicos, porque ele marca bem a cintura, define bem o busto e deixa a parte de baixo soltinha. Então, se a pessoa tiver bastante quadril, vai disfarçar o quadril grande. Se ela não tiver quadril, ela também vai disfarçar porque vai ter aquele voluminho aberto. Então, ela é muito versátil por isso, né? Não tem quem não fique bem com o corte A. Quem sabe só o corte que é mais o maçã, que é aquele corte mais redondinho, que é um pouco duplo size, ele, às vezes, fica mais bonito com o corte vazio, mais alongado e tudo mais. Mas, se a gente escolher um corte A mais, sem muito volume na barriga, por exemplo, dá também. Então, eu acho que ele é um dos mais versáteis quanto a vestir bem em todo mundo, assim. Claro que tem que combinar com a personalidade. Se a mulher for muito mulherão, muito sexy, ela não gosta de se ver com uma saia solta, por exemplo. Ela não se sente representada. O próximo corte que eu acho lindo e que veste muito legal também é o Evazê. O que é o corte Evazê, né? Quem não conhece assim de costura, sempre tem aquela saia que ela é levemente abertinha, ela não é muito larga nem muito justa. então, o que ela faz? Ela equilibra o quadril, o volume do quadril, deixa magrinha porque valoriza a cintura. Então, ela tem essa característica de ser suavemente aberta em direção à barra. Então, ela é um pouquinho mais sequinha que a saia A, né? E ela pode ser cortada tanto sem costura, né? A gente fecha a pence e ela abre embaixo, como a gente faz com a costura que desce de baixo pulso até a barra e abre ela como se fosse mais em nesgas, como esse corte aqui. Então, ela veste muito bem e ela equilibra o quadril e tudo mais. Eu acho que dá uma sensação de magrinha, sabe? Eu gosto muito desse modelo e eu tenho bastante quadril, então, eu acho que a gente se sente mais sequinha nessa região. Aqui, outro corte mais Evazê, ó. Ele não gruda no culotinho, na parte do bumbum, ele contorna suave, então, ele nem é muito largo, nem muito justo. Então, pra quem tem, por exemplo, o corpo pera, ele é uma maravilha, porque ele faz parecer um volume do ar nessa mulher, né? Ele não adiciona volume, ele disfarça, ele encaixa, equilibra com o volume da parte de cima. E como ele é mais soltinho, né? Quem também não tem muito quadril, não dá pra ver muito bem o que que tá embaixo, então, ele é bem legal, assim, ele veste bem em muitos biotipos. E é claro, aqui você tá vendo que diferença que dá. Esse vestido, por ser todo branquinho off-white, assim, e com uma manga de seda, só tem um moderninho ali na cintura com aquela renda transparente entre a saia e o top, né? Mas ele dá um ar mais clássico e elegante pra esse modelo. Então, dependendo do material que é escolhido fazer o vestido, ele vai dar a carinha pra ele. Olha aqui, um outro evasê que fica um pouquinho mais sexy. Um pouquinho, quase totalmente. E lindíssimo, né? A saia não tá muito ampla e aqui é um body, né? A gente tá vendo que ela tá tipo uma hot pant, mas isso é lindo, por exemplo, se a pessoa vai casar na praia, num lugar mais despojado, que combina em mostrar mais pele, né? Porque isso nunca daria pra ser numa igreja, num lugar à noite ou num lugar muito clássico, muito tradicional, porque esse modelo ele é super ousado, bem diferente. Então, ele vai combinar com mulheres que também são diferentes, ousadas, tem um perfil que busca isso, né? Então, aqui tá lindo, olha o forro do vestido, é levemente tudo meio nude, então dá uma continuidade com a parte da fenda que é transparente e ele com uma manga só, todo moderno. A fenda bem ousada e tudo mais, mas por não ter muito decote aqui no busto, eu achei que ficou elegante, mesmo sendo hot pant e mesmo tendo nesga, nesga não, mesmo tendo fenda. Porque se tivesse essa fenda, essa hot pant e um decote fundo no busto, ia ficar exagerado, né? Então, a gente sempre tem que analisar o modelo, assim, né? Que uma parte tem que equilibrar a outra, pelo menos na minha visão, pra transmitir mais elegância, né? Então, quando a gente tem uma parte ousada do vestido, né? Uma fenda muito grande como aí, a gente taca um pouquinho mais aqui. Ou se tem um decote muito grande na parte de cima, na parte toda do busto, a saia, a gente não faz transparente, não tem, tira a fenda, por exemplo. Então, a gente vai equilibrando e isso vai transmitindo elegância. Esse modelo, por mais que é usado, pra mim, ele ainda não é demais, né? Ele ainda tá mais estiloso do que é ousado. aqui, um modelo super vintage, na minha opinião. Essa saia aqui tá bem interessante, o forro dela é cortado e vazio, e a parte de cima é um godê simples. Então, dá essas voltinhas na parte de cima, e aqui o bonito tá nas misturas de material. Tá bem étnico, tá parecendo um vestido leste europeu, né? Assim, me passa uma coisa bem ucraniana, russa, com essas tiras e rendas e essa manga. Bem, bem bonito. E ele fica um pouquinho moderno por ter essa transparência no braço, o decote, né? Fica elegante, mas ele não tá totalmente fechado, né? Então, tem um equilíbrio ali no design dele e essa saia é super elegante, ela tá um pouquinho mais aberta que as outras, um pouquinho mais larguinha, né? Então, outro modelo Eva Zeki a gente fez aqui no ateliê é o modelo Sofia. Então, ele tem a parte da saia, né? Cortada com nesgas num tecido mais pesado. O que que esse tecido mais pesadinho do fogo faz? Faz pesar em volta do quadril e não arma. Isso faz com que valorize o quadril da pessoa e deixe mais fininho, né? E a saia de tula em volta é só pra trazer uma delicadeza. Então, cada corte vai dar um efeito e vai valorizar um biotipo. e outro corte que é super lindo e que sai muito, 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 é o semi-sereia. O semi-sereia é um pouco mais justo que o Eva Z, né? A gente tá indo do mais amplo pro mais justo. O semi-sereia, ele dá uma contornada no bumbum. Essa é a diferença do Eva Z pro semi-sereia. Então, ele vem até a altura do quadril, né? A região da polpa do bumbum mais justinho. Aí, dali, ele desce meio retinho ou começa a abrir e dá um corte super bonito, principalmente num modelo, por exemplo, igual esse, que ele tá super ousado com decote super fundo, decote na frente, então, a saia não ser tão justa deixa um pouco mais delicado o modelo. E aqui, como foi feito pra Gabriela Pugliese, ela não tem muito quadril e muito bumbum. Então, pra ela, a sereia não vestiria muito bem, né? Então, foi sabiamente escolhido esse modelo. Olha, esse modelo aqui já é um semi-sereia bem maravilhoso que não tem recortes na frente nem atrás. Ele abre, aqui ela tá puxando, então, deu uma ajustada, mas ele desce abrindo da altura do quadril e deixa o modelo mais moderninho, tá vendo que é o forro nude, o decote bem fundo na frente, tá sendo bem equilibrado com essa manga longa, então, sempre é legal quando tá usado num lugar, tapar outro, fazer esse jogo, fica lindíssimo. Então, tem muitas possibilidades de design em cada corte. E o semi-sereia, aqui, ó, vou mostrar pra vocês outro exemplo nude, esse aqui é do vestido Manhattan, aqui do ateliê, e ele vem até a altura do quadril bem justinho, contorna o bumbum e abre em direção à barra, né? Então, ali na altura do quadril pra baixo a gente desce reto praticamente e daí mais pra baixo abre, bem maravilhoso. Então, ele valoriza as curvas, mas não fica aquele sereia ultra justo na coxa que fica bem sexy, né? Ele vai dar uma equilibrada pra quem tem um quadril um pouquinho maior, né? Porque se a gente ajustar muito, é só imaginar Kim Kardashian, né? Se a gente ajustar muito o vestido na parte das pernas, da coxa, perto do joelho, vai fazer aquele violão bem, bem evidente. Então, quando a gente quer deixar mais suave e não ultra sexy pra mulheres que são super curvilíneas, é mais indicado esse semi-sereia, porque daí ele não fica o corpo pra jogo tanto assim, né? Ele fica marcando o corpo de uma forma um pouco mais suave, mais delicada. Aqui é outro exemplo, ó, ele tá flertando com a sereia ali, porque ele dá uma modelada no bumbum, só que ele desce reto também na região do quadril pra baixo e abre em bastante nesga, em bastante tecido na parte da cauda e da parte da saia. Então, pra mulheres que tem mais quadril, isso equilibra bastante o volume do quadril, quando tem movimento na parte da barra, quando o tecido da parte da barra é mais volumoso, que normalmente a gente corta com nesga pra dar esse caimento mais rico na parte de baixo, né? Criar uma cauda mais bonita e tudo mais. E isso, eu, no meu ver, eu vejo que diminui o contraste ali do quadril, ele faz equilibrar tudo. então, eu gosto muito de desenhar modelos com esse recorte aqui, porque eu acho que equilibra o quadril, valoriza e fica bem bonito o desenho do corpo. Ah, olha, esse modelo aqui é o Los Angeles, que é aqui do ateliê, então, ele é justinho até a altura do quadril e daí na altura do quadril tem uma, um tecido godê que entra ali na altura do quadril bem rodado, só que ele pesa e ele fica com esse caimento com voltinhas e tudo, mas ele não acaba não contornando e apertando logo embaixo do bumbum e nem na parte da coxa ali pra baixo, então, acaba equilibrando o quadril também. Então, eu acho que o semi-sereia tem isso de vantagem, ele sempre dá uma disfarçada no volume do quadril, coisa que se a gente for pro sereia-sereia, que é esse corte aqui, né, o que que ele tem como característica principal? Ele é grudadíssimo embaixo do bumbum e na coxa, né, mais perto do joelho, então, ele vai enfatizar o bumbum e o quadril e ele é lindo pra quem tem esse formato e quer valorizar e quer essa imagem. Mulheres que são bem voluptuosas, curvilíneas, se a gente coloca nesse modelo, ela fica uma mulher fruta, quase, sabe, assim, que o corpo fica em primeiro lugar. Então, é muito do desejo de imagem do que a mulher quer vestir, como ela quer se sentir, é lindíssimo, né, o sereia também. Cada vestido, cada corte, vai transmitir uma mensagem, uma imagem. Aqui, outro modelo. A gente já vê que passa uma imagem um pouco mais clássica, porque tem corpete, tem forro, ele é todo off-white, tudo na mesma cor, tá mais justinho até a parte do joelho, mas entra mais volume nessa saia, porque ele é um recorte com nesgas, né, então a gente vê que a parte da barra é bem rodadinha. e o toque de modernidade pra mim desse modelo é ter esse tool illusion que a renda é toda aplicada ali no colo, nos ombros, traz um pouquinho de personalidade, um diferencial pro vestido. E ele é com uma estruturação clássica, é tudo feito com cavalinha, barbatana, esse modelo dá pra ver bem que ele é bem enquartado, bem estruturado, a mulher vai pôr esse vestido e vai formar esse corpo, porque ele é projetado pra isso. Então, esse tipo de corte é ideal pra quem às vezes tem um pouquinho de barriga e sonha em usar sereia, então a gente usa a técnica estruturada porque dela não marca nada. Aqui é outro modelo que vem até quase joelho bem justinho, ó. Então, na modelo que é ultra magra, ela não tem curvas, ele já desenha um corpo bem bonito, então ele evidencia as formas e forma um formato mais ampulheta na mulher e aqui, se ela fosse com um modelo tubinho reto até embaixo, ela pareceria bem magrinha e não ia dar essa valorizada no quadril. Aqui, a gente vê que dá essa valorizada porque o vestido abre muito rodado em direção à barra, né, tem muito, é um godê duplo pra frente, mas traz nesgas, é um vestido com muito, muito, muita quantidade de tecido na parte de baixo e essas rendas aplicadas, né, o vestido ficou todo desconstruído reaplicado, belíssimo e o forro é meio rosado, meio pêssego na verdade, né, então ele sai do lugar comum pela cor do forro e por ser assimétrico também, a parte de cima dele a aplicação da renda é toda assimétrica, olha, o colo dele é bem diferente uma parte da outra e aqui é um sereia que tem volume embaixo, né, isso aqui também tem anágua pra fazer esse volume lá na barra, bem maravilhoso e porque tá arrastando também, aí fica mais armadinho, tá bem comprido encostando no chão, aí ele fica mais, parecendo que ela tem sete metros de perna, mas é muito bonito. Aqui um outro sereia que eu acho muito incrível é o sereia que tem esse recorte em V ali no quadril, então ele é bem cravadinho na coxa, no quadril, só que ele é, ele quase começa a ser um semi sereia porque daí entra esse recorte no V bem godê e deixa ele soltinho do nada, então ele vinha justinho, justinho, até o quadril aí entra um tecido mais amplo e rodado, então isso traz um quê de sexy mas equilibra porque solta do nada, então é uma mistura esse corte e eu acho que ele é mais improvável porque ele não ser todo de um jeito só, eu adoro trabalhar, o modelo Bruna aqui do ateliê é feito com esse recorte e eu acho maravilhoso e aqui eu vou mostrar para vocês o sereia Letícia que é feito aqui no ateliê ele é super sereia porque ele vem justo até quase a coxa ali, o joelho dela então ele contorna bem o bumbum define bem o corpo então esse vestido foi feito para ler e ela queria essa imagem mais violão e tudo ela é bem magra em geral assim e malha bastante então bronzeada então esse modelo combina muito com a personalidade dela e o forro nude o casamento na praia tudo tem que estar coordenado a personalidade da mulher o estilo do vestido e o local que ela vai casar e tudo mais então o briefing ajuda muito a direcionar o projeto principalmente como esse que foi feito sob medida e aqui o vestido não tem recorte nenhum na parte da frente atrás só tem uma costura no meio das costas e dá um efeito bem mais sequinho ele abre bem suave na barra então mais retinho e esse modelo evidencia o quadril então para mulheres que tem quadril maior ele deixa o quadril em evidência então fica muito bonito para o corpo ampulheta mas para o corpo que é por exemplo pera já marca demais então é muito legal quando a noiva namora o modelo e começa a salvar um corte em específico e não ela vai formando uma pasta é interessante provar para ver como aquele corte se comporta no corpo da mulher porque assim a gente às vezes vê se o biotipo é valorizado porque ela sonha no sobemídio a gente sempre tem como direcionar para chegar no resultado equilibrar e trazer o equilíbrio e o sonho junto nos vestidos prontos a gente fica refém de achar o que vai valorizar na tentativa ou erro ali a sorte mas tudo é possível se a noiva começar a testar e ver se encontra o que ela gosta realmente porque quando a gente está só olhando as referências a gente se apaixona pelo corte pelo material mas eu digo que quando a pessoa vê pessoalmente é que ela descobre se aquilo é o que ela imaginou às vezes quando a pessoa vê por exemplo o nude pessoalmente ela acha muito forte é engraçado isso muitas noivas trazem o nude como referência quando elas veem pessoalmente elas ficam não isso não é tão noiva é muito forte mas porque na foto tudo fica mais suave destaca mais a renda ao vivo você vê o nude então por isso que eu falo eu mostro todos os tons às vezes a pessoa dela acaba gostando do champanhe que é intermediário então a gente tem que conhecer o gosto a noiva tem que se investigar muito para conhecer o seu gosto e ver na prática se é aquilo que ela imaginava vai ficar do jeito no corpo ou se ela vai se encantar mesmo mas esses cinco cortes ao meu ver eles são os cortes principais de vestido de noiva e que tem que ter em todo ateliê em todas as coleções a gente cria porque são os cortes mais procurados e que valorizam muito a noiva e é o céu e o limite quanto a materiais eles podem ser mais clássicos mais lisos mais rendados mais românticos mais ousados aí cada criador sempre vai direcionando para o seu estilo pessoal né então eu acho barato isso né eu hoje tenho mais costume em utilizar tule renda e as noivas que vêm até mim também gostam bastante desses materiais mas é um adorrecimento né tem lugares que só trabalham com as linhas mais clássicas com tecidos lisos e tem público para todo mundo né eu digo que não existe certo ou errado né tem o que a gente gosta mais e isso que eu acho de legal em ser noiva é o momento que a pessoa pode escolher o que ela ama o que ela gosta o que ela está com vontade o que ela se identifica né e como criador para mim também é muito bom poder criar o que eu gosto e tudo mais alguém tem alguma pergunta eu tenho aqui eu vou desativar os comentários eu tirei todos os comentários porque é tava pra gente conseguir ver os vestidos né mas enfim eu quis trazer esse apanhado geral dos vestidos pra mostrar esses cinco principais cortes de vestido que são os modelos de vestido que eu vejo as noivas mais escolherem e que cada um vai vestir melhor num guiotipo e também numa identidade emocional de cada noiva né então o que é perfeito pra um não é perfeito pra outra e porque não somos todas iguais mas enfim até terça na próxima live e um beijão pra vocês nós que é perfeito eu que é perfeito